Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje antes de iniciar o vídeo Eu quero primeiro que você assista o vídeo todo Se você gostar do vídeo, deixa seu like aí E se você tá gostando dos meus conteúdos, se inscreva aí no canal Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar um mod de carro super legal Então, e é bem em 3D, realista Então deixa seu like no vídeo, por favor, eu peço Muito trabalhoso fazer esses vídeos Então, vou deixar aqui em primeira pessoa, rapidão Pronto, nesse campo aqui mesmo, eu vou testar esse carro Esse primeiro carro aqui, ele é verde 3D, como vocês podem ver, olha só essa modelagem desse carro Olha só essa roda pessoal, que da hora E você se acha que é só isso que ele tem de especial, esse carro? Ah é? Olha só, primeiro você vai, tem esse botão aqui que aparece pra você entrar E olha só que da hora galera O carro abre as portas E você pode entrar nele E pode ouvir o som do carro E é bem rápido pessoal, muito da hora Pra você fazer sua série, uma chimina Faz um cara de coisa com esse carro, que eu acho muito da hora E não é só isso que ele faz não Além de abrir as portas, ele também pode abrir o capô dele Vamos abrir Vamos abrir aqui Pronto Olha só esse capô pessoal, que da hora Olha só a modelagem que faz Muito trabalho pra esses saquinhos pessoal Tem até a marca do carro Nissan Aqui, refrigerador, motor completo, bateria Quando você tá com um aberto Você não consegue nem dirigir ele porque o motor tá aberto Então, antes de dirigir o carro Por favor, fecha o capô do motor E não é só esse tipo de carro que a gente tem Nós temos, é tipo, é o mesmo modelo, só que de cores diferentes Temos esse branco Temos esse amarelo Temos esse azul E nós temos esse aqui Esse aqui é de corrida E é diferente dos outros Ele abre as portas também É bem legal pessoal Muito legal esse mod aqui pessoal Que eu gostei muito desse mod especialmente Olha só, uma vila de aldeão Esses foram os casos que eu queria mostrar nesse vídeo aqui Deixa esse like no vídeo Se inscreve aí no canal pessoal Vou tá trazendo mais vídeos como esse Testando addons Se você quer que eu teste um addons Por favor, bota aí nos comentários Fui galera